Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Sou o Dr. Carlos Alberto Passo, Dr. Rhinolaringologista e trabalho aqui em Aracaju, Sergipe. No vídeo de hoje, nós vamos comentar com vocês sobre nariz entupido, ou seja, obstrução nasal. E vamos comentar aqui os quatro tipos mais prevalentes de obstrução nasal, ou seja, de nariz entupido. Roda a vinheta aí, editor! A primeira causa que eu vou falar com vocês é o desvio de septo. O septo nasal, que é o mocinho que divide um lado do outro do nariz. A fossa nasal direita da fossa nasal esquerda e deixa o ar passar livremente. No entanto, em todas as idades, pode acontecer o desvio de septo, que pode ter a origem do seu desenvolvimento, a partir de 12 anos, adulto, jovem, ou de uma origem traumática, ou seja, de um acidente. Por exemplo, o murro que um colega deu no outro. Um acidente de carro, uma bola, pode gerar um trauma na região nasal e gerar o desvio de septo. Além disso, pode ter uma origem do desenvolvimento. Geralmente ocorre no adulto jovem, mas pode acontecer na criança também. O desvio de septo acontece na maioria da população, mas nessa maioria também é assintomática, ou seja, não tem sintoma nenhum. No entanto, quando ele é grande, é aumentado, esse desvio acaba obstruindo a passagem do ar, levando o nariz entupido. E o tratamento do septo nasal como é feito? Ele não é feito com medicamento, ele é feito com a cirurgia. E o nome da cirurgia é a septoplastia. O segundo que eu vou falar é o aumento dos cornetos inferiores, que é uma carninha que todo mundo tem. E ela geralmente é confundida com a adenoide. No entanto, a adenoide se localiza em outro local, que é lá no fundo do nariz. E ela é aqui na frente. É aquelas duas carnezinhas que a gente consegue ver ao levantar a ponta do nariz. E ela pode estar aumentada em algumas circunstâncias. Muitas vezes de origem genética e outras vezes de origem ambiental. Como a rinite, sinusites de repetição, pode causar o aumento delas. E muitas das vezes é necessário também realizar um procedimento cirúrgico para reduzi-las. Que se chama turbinectomia. Nessa cirurgia, a gente tira parcialmente essa carnizinha, reduzindo a obstrução nasal, deixando o ar passar livremente. E a terceira que eu vou falar para vocês é a rinite. A rinite, que é uma inflamação que acontece dentro do nariz, das fossas nasais e dos seios paranasais. Gera os seguintes sintomas, como secreção nasal, coceira, espirros e a obstrução nasal. Existe uma variedade de rinite. E ela é dividida em duas grandes famílias. As não infecciosas e as infecciosas. Nas não infecciosas, dentro dela existe a rinite alérgica. Que é aquela mais conhecida da população. No entanto, existe uma variedade de tipos de rinites. E eu vou botar por aqui algumas delas para vocês verem. Dessa forma, conseguimos perceber que existe uma variedade de rinite. E cada uma delas necessita de um tratamento diferente. Então, se você tem rinite, procure seu otorrinolariotologista. Que ele vai saber identificar e poder tratar de forma correta. E a número 4, não menos importante, é a hipertrofia adenoidiana. Ou seja, a adenoide. A adenoide, ela é muito pequena ao nosso nascimento. No entanto, ela começa a crescer decorrendo os anos. Por volta dos seus 3 anos de idade. Mas pode ser antes. Ela faz parte do sistema de defesa. E é normal, é fisiológico ela crescer. Mas, em algumas crianças, ela cresce demasiadamente. Esse tamanho pode ser tão acentuado. Que pode atrapalhar a respiração. Causando obstrução nasal. E como falei anteriormente. A adenoide não se localiza aqui na frente do nariz. Ela se localiza lá no fundo. E ela só é vista através de um exame complementar. Como a nasofibroscopia. Ou até um raio-x de cara. E em algumas situações. Também é necessário realizar um procedimento cirúrgico. Chamado adenoidectomia. E aí pessoal. Então esses foram os 4 casos. De obstrução nasal de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Curtam aqui. Compartilhem com seus amigos e familiares. Deixem um comentário aqui. Se você tem algum desses casos. Me contem. Eu quero saber. Além disso. Você pode me seguir também nas outras redes sociais. Está aqui meu Instagram. Também meu Twitter. Vocês podem seguir lá. Que lá eu coloco também muitas outras coisas. Tem muitas informações bacanas para vocês. E não se esqueça. Não se esqueça de inscrever aqui no canal. Esse é meu primeiro vídeo. E se vocês gostarem. Compartilharem. Tem muito like aqui. Eu vou soltar outro. Eu vou soltar outro. Agora eu tenho de tour. Vamos lá. Tchau pessoal. Até a próxima.